O Cogumelo Há algo de admirável no homem que nenhum sábio é capaz de explicar O senhor, por exemplo, o senhor está aí Não foi preciso que seu pai engravidasse sua mãe para o senhor ser feito? Grande questão Dom Juan Versão Brasileira Centauro Olá, meu companheiro Uma palavrinha, por favor Nos indique o caminho para a cidade Os senhores só têm que seguir em frente e virar à direita Quando chegarem no fim da estrada Mas aconselho a tomarem cuidado Seu conselho não é desinteressado Sou pobre, senhor E não deixarei de rezar para que o céu lhe dê muitos bens Reze para ele te dar roupas e não se preocupe tanto com os problemas alheios Ei, ei Meu Deus, meu Deus O homem está nesse mundo como um pássaro no ramo da árvore Como seus olhos são penetrantes Mas em que o senhor acredita? Qual é a sua ocupação? Rogo a Deus todos os dias Então você deve estar muito bem Não deve faltar nada a um homem Que passa o dia rezando Não tenho nenhum pedaço de pão Que coisa estranha Vejo que é muito mal recompensado Eu lhe dou uma moeda de ouro Se me disser uma blasfêmia Tem apenas que ver se quer ganhar uma moeda de ouro ou não Aqui está, eu vou lhe dar se você blasfemar Vai Se não for assim Não vai ganhar Vamos, vai Aqui está Tome, Odisse Vai, blasfeme Prefiro morrer de fome Vamos, blasfeme um pouco Não há mal nisso Está bem Eu lhe dou pelo amor à humanidade Tomei